E galera, hoje eu queria dar uma dica pra vocês que é o NoPing que é um sistema que diminui o MS a latência dos seus jogos deixa os seus jogos mais rápidos e o Codex fechou uma parceria com o NoPing que vai me ajudar, mas também vai ajudar vocês em que vocês vão poder testar o NoPing gratuitamente durante 7 dias e se gostarem vão poder pagar com 20% de desconto e o que você tem que fazer? aqui embaixo vai ter um link, vocês vão clicar nesse link vão baixar o programa, vão fazer o cadastro e vão usar o cupom LORDEMOESTRES, só isso e eu garanto pra vocês, depois que vocês usarem o NoPing vocês nunca mais vão querer jogar sem ele porque ele vai deixar os seus jogos muito mais fáceis e muito mais rápidos e só de clicar no link aqui embaixo vocês vão estar apoiando o Codex a continuar gerando esse conteúdo pra vocês e aí e isso eu sou de Blizzling, do seu programa de novidades da BlizzDance começou o beta do World of Fire Classes as pessoas estão muito empolgadas, estão muito desasmadas mas com a chegada do beta também começaram a surgir as primeiras dúvidas em relação ao clássico e toda vez que eu faço aqui uma live as pessoas fazem muitas perguntas sobre como é que era como é que funcionava, quais são as diferenças por isso eu decidi fazer hoje um vídeo com as 5 principais dúvidas em relação ao World of Warcraft clássico e eu vou responder aqui pra vocês quais eram essas dúvidas as dúvidas mais frequentes que as pessoas mais perguntam na live então vocês estão preparados, estão preparados vamos dar uma olhada nessas 5 principais dúvidas em relação ao World of Warcraft clássico e antes de começar a falar sobre as dúvidas, galera, deixa eu dar um pedido pra vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem saber alguma coisa do clássico escreve aqui embaixo que eu vou continuar pegando essas dúvidas não só em relação ao clássico, se você tem uma dúvida em relação ao BFA se tem uma dúvida em relação ao mercado de M.O.S. eu vou juntar essas dúvidas e vou fazer vídeos respondendo as principais perguntas pra vocês aqui no Codex vou tentar fazer pelo menos um vídeo por semana respondendo essas dúvidas com vocês mas então, galera, vamos dar uma olhada nas 5 principais dúvidas dos jogadores em relação ao World of Warcraft clássico a primeira dúvida que mais acontece é Codex, como eu sei que eu fui convidado pro clássico? então, galera, muito importante não tem chave do clássico o que que vai acontecer? a Blizzard, ela tá invitando algumas pessoas mas poucas pessoas neste início, tá? pra você saber que você foi convidado você vai, primeiro, você vai receber o e-mail da Blizzard primeira coisa, você vai receber o e-mail da Blizzard olha na sua caixa de lixeira ou sua caixa de spam pra ver se não foi direto pra lá, tá? segundo ponto é o mais importante lá na sua conta, Battle.net lá embaixo, onde tem? onde você escolhe o World of Warcraft? você escolhe o World of Warcraft, tá? aí aqui embaixo aparece aquele íconezinho jogar quando você, em cima desse íconezinho tem uma caixa que você escolhe qual World of Warcraft você quer jogar como assim? tem mais juntos, sim tem o World of Warcraft 1, tem o World of Warcraft 2 tem o servidor de teste e ali, se você foi convidado, vai aparecer assim Beta Stress Test do clássico só isso, tá? galera, à medida que o tempo for passando pode ser que esse nome mude desde ser Beta Stress Test, vire só Beta antes, quando não tinha Stress Test, era só Beta do clássico era só isso então pode ser que esse nome mude mas, é ali que você vai ver não é pegando chave, não é em nenhum outro lugar é ali se apareceu ali, você foi convidado pro clássico então, já pode jogar agora, uma outra pergunta que é feita o tempo inteiro e tem relação a essa Codexo o que eu tenho que fazer pra ser convidado pro clássico? então, você tem que optar para ser convidado, tá? quando você entrar na sua conta Battle.net vai lá no site da Blizzard na sua conta Battle.net a sua conta, ela mostra tudo o que você precisa dos jogos da Blizzard ela mostra os jogos que você tem os jogos que você não tem as chaves que você ativou quantas mensalidades você pagou mostra tudo, tá? lá, vai ter uma opção Beta em que você pode optar quais jogos da Blizzard você quer participar dos testes, tá? dos Betas, tá? lá, você vai ter que marcar ah, mas Codex, eu já vi aquilo ali já marquei tudo não! o Beta do clássico só apareceu quando o clássico foi anunciado quando o Beta do clássico foi anunciado há duas semanas atrás e não tinha essa opção então, você vai ter que entrar lá na sua conta hoje vai marcar pra você ser chamado, tá? se você não marcar você não vai ser chamado pra participar do Beta, tá? não vai ser chamado não fica revoltado porque se você não marcou você não vai ser convidado em nenhum momento, tá? uma outra pergunta que as pessoas estão feitas muito nas minhas lives é Codex eu fui convidado para o Stress Test mas eu entrei e não consigo jogar o que que tá acontecendo? galera o Stress Test é uma coisa o Beta Test é outra são dois testes diferentes, tá? se você foi convidado para o Beta você pode jogar sempre que os servidores estiverem ativos agora se você foi convidado para o teste de Stress você só vai poder logar quando tiver teste de Stress então se hoje tá tendo teste de Stress você consegue logar você consegue jogar se amanhã não tem você não consegue logar vai aparecer pra você os servidores por isso pô, mas quando é que tá aparecendo aqui Beta, Stress Test Sim, mas você só foi convidado para o Stress Test você não vai conseguir logar no teste normal no Beta normal, tá? mas não se preocupa porque mais pra frente vão ter mais testes e se você tá participando do teste de Stress você tem uma chance ainda maior de ser convidado para o Beta Test, tá? outra pergunta que é muito feita é muito comum Codex em relação aos gráficos do clássico os gráficos do clássico vão ser os gráficos atuais ou vão ser os gráficos de 2004? os dois por quê? o clássico ele vai ter os dois gráficos ao mesmo tempo tá? os gráficos da água os gráficos das árvores o gráfico do chão o gráfico das plantas esse gráfico vai ser atualizado ele vai utilizar os gráficos atuais do World of Warcraft se você olhar as lives você vai ver que a água tá linda tá muito bonita porque já é a água atual porque segundo a beleza é o seguinte olha esse tipo de gráfico não faz a menor diferença a gente atualizar não vai não é isso que é a experiência real do clássico então a gente vai atualizar agora o gráfico dois personagens o gráfico das classes o gráfico dois NPCs esse vai continuar o mesmo como era em 2004 porque segundo a Blizzard isso sim é muito importante para manter a experiência de como era o World of Warcraft em real como era o World of Warcraft em 2004 eu não concordo mas aqui não é a minha opinião é o que a Blizzard quer fazer então galera seguinte vão ter os dois gráficos tá? quando você for nadar você vai ver um gráfico lindo, bonito quando você olhar para as árvores as árvores estão bonitas estão bem feitas as plantas elas se movem quando batem o vento agora o seu personagem vai ficar aquela cara feia e horrorosa mesmo as animações vão continuar sendo as animações de como era no clássico pode ser que a Blizzard Mude Futuro pode ser porque no passado quando ela anunciou o clássico ela disse que não o jogador quiser vai poder utilizar sim os modelos atuais mas nesse momento não está sendo possível pode ser que na próxima fase do Beta Liberia mas agora e pelo que ela vem falando eu perguntei isso para a Blizzard falaram não o clássico é clássico então o gráfico do clássico vai ser o gráfico do clássico sim e uma outra pergunta que fazem muito durante as lives é Codex eu preciso pagar para jogar o World of Warcraft clássico? sim você precisa pagar mas tem um pequeno detalhe o clássico não é um jogo separado você não precisa comprar o clássico tá? não precisa pagar nada para ter o clássico no seu computador mas para jogar o clássico você vai ter que pagar a mensalidade porém é apenas uma mensalidade você pagou uma mensalidade você vai ter acesso tanto ao World of Warcraft clássico como a Battle for Azeroth então pagou um mês você tem acesso a tudo você tem acesso a todo jogo e uma coisa importante lembra que eu falei não precisa comprar o clássico é só a mensalidade então se você não comprou BFA se você não comprou LIS na verdade se você não comprou nenhuma expansão do jogo você pode jogar o clássico? pode é só pagar a mensalidade não precisa comprar nada pagou o mês de mensalidade você é um jogador starter que nunca pagou a mensalidade mas quer jogar o clássico pagou a mensalidade além de você ganhar de graça The Bunny Crusade Resident King Cataclysium Mystic of Pandaria Wall of Draenor e Legion você vai poder jogar o clássico enquanto estiver pagando a mensalidade então pra comprar não precisa comprar mas precisa pagar a mensalidade agora a pergunta que é mais feita a pergunta que todo mundo quer saber que todo mundo faz é Codex agora a pergunta que é mais feita a pergunta que todo mundo quer saber a pergunta que fazem sempre que tem live é Codex afinal de contas qual é a melhor classe do World of Warcraft clássico galera essa é uma pergunta muito capcioda e muito complicada por que? no clássico não tem uma classe que é melhor tem classe que é melhor pro leveling tem classe que é melhor pro PP tem classe que é melhor pro PVE tudo depende do que você quer fazer no clássico se a gente fosse falar desse clássico qual é melhor em cada uma das áreas no leveling o caçador e o bruxo são muito roubados pra você upar porque eles tem ajudantes e porque eles tem crowd control então você consegue upar tranquilamente você tem muito mais facilidade você consegue as quests que vão pedir que você tenha três jogadores talvez você precise só de um às vezes você consegue até fazer sozinho você vai ter dificuldade vai mas você até consegue fazer sozinho agora você for upar com um guerreiro cara tu vai sofrer muito pra upar com ele o par de sacerdote putz grila agora isso é pra upar se a gente for no pv o melhor tanque do jogo é o guerreiro sem dúvida nenhuma tanque guerreiro é melhor que todos os outros melhor healer os healers você podia até dizer que o sacerdote é o melhor entre eles o paladino é muito próximo o chamã e o druida também conseguem curar então você pode escolher qualquer uma delas tá em relação ao pvp já no pvp a gente tem o seguinte o rogue é muito melhor que todo mundo o mago é muito melhor que todo mundo essas duas classes elas brilham no pvp em relação ao tudo então pô mas aí você não respondeu qual é a melhor classe do clássico não tem uma classe seja melhor se eu tivesse escolher quais as classes de uma maneira geral são mais completas no clássico eu diria assim o guerreiro porque o guerreiro é muito bom no pvp ele é bom no pvp não é ótimo mas é bom no pvp também tá ele consegue fazer tudo você vai sofrer um pouquinho pra upar talvez seja até melhor você upar como proteção mas tudo bem o sacerdote é bom é bom porque no pvp ele consegue ser bom como o sacerdote das sombras consegue no pve o sacerdote sagrado é muito bom no pve tá o paladino também o paladino é muito bom também no pve tá mas entre o mago o mago porque o mago é emplacável tá esquece o paladino esquece o que eu falei do paladino o mago essas três classes pra mim seriam as classes mais completas do clássico tá então a gente tem o guerreiro o sacerdote e o mago mas galera a dica que eu dou pra vocês é joga com a classe que você gosta dá pra jogar com qualquer classe? dá tranquilamente se não se preocupa ah mas eu não quero ser o segundo e o terceiro DPS galera o clássico não é sobre isso o clássico é diversão é a jornada não adianta querer o chá pra ficar top DPS e você nem fazer uma raid fazer uma ou duas raids e perder toda a experiência do clássico joga com a classe que você quer joga com a classe que você gosta que você acha interessante lembrando as classes no clássico são totalmente diferentes das classes atuais se você gosta muito de paladino e você acha que vai jogar o mesmo paladino atual do clássico é totalmente diferente tá pra dar um exemplo paladino no clássico é uma classe muito fácil de jogar a ideia da Blizzard que ela tivesse uma classe que fosse simples que qualquer um que estivesse começando a jogar conseguisse e essa classe era o paladino então é muito tranquilo de jogar tá mas então escolhe qualquer classe mas se eu tivesse que escolher eu escolheria as mais completas são guerreiro sacerdote e mago ali um pouquinho atrás a gente teria o rogue o ladino e o bruxo que também são muito eles fazem bem em todas as áreas mas não tão bem contra as outras classes tá mas não se preocupa escolhe a classe que você quer pra jogar e mais uma vez galera se vocês tiverem alguma dúvida se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao clássico escreve aqui embaixo galera vai ter sim guilda do codex no clássico tá a gente vai montar uma guilda todo mundo que quiser jogar vai ser muito bem-vindo todo mundo vai poder participar o objetivo é jogar se divertir dentro do world of ice clássico tá e também aguardem porque eu tô preparando guias do clássico pra quem nunca jogou pra quem quer saber como era o world of ice vai ter guia sim aqui no codex tá bom galera então essas são as cinco principais perguntas dos jogadores sobre world of our craft clássico mandem vocês o que que vocês estão achando do world of our craft clássico o que que vocês acharam dessas dúvidas essas também eram as suas dúvidas essas não eram as suas dúvidas vocês estão gostando do clássico vocês não estão gostando o que que vocês estão mais gostando do clássico porque que vocês não estão gostando do clássico e mais importante cada vez que o tempo vai passando cada vez que vocês conhecem mais o clássico vocês estão ficando mais empolgados vocês estão ficando mais sujas mais Jogar o Clássico, ou pelo contrário Vocês estão perdendo o interesse, vocês estão perdendo A vontade de jogar o World of Clássico Deixe comentar se vocês estão aqui embaixo, que é a opinião de vocês sobre o assunto Codex, muito obrigado por assistir